Olá, boa tarde. Era um cafezinho, por favor. Obrigado. Obrigado. Não posso fazer isso aqui, meu irmão. Mas é um café com cheirinho. Não, com cheirinho, isso aqui é. Não, é um café com cheirinho. Não posso fazer isso. Mas porquê? Não, não pode. Nunca ouviu a expressão café com cheirinho? Não, não. O cheirinho é quem numera isso. Ok, está bem. Peço desculpa. Isto é para um vídeo do YouTube. Está ali uma câmera a filmar e está ali outra. Não é cocaína, isto é bifernado de sódio. Está bem?